A minha hoje, Influência Digital, que se chama Gisele Raffaele, ela tá em Salvador, foi passear, não sei se ela foi passear a trabalhar, e ela foi abordada pela polícia, e foi muito humilhada, né? Ela é uma grande digital influência aqui em Recife, uma pessoa maravilhosa, tem um coração maravilhoso, e ela foi muito humilhada pela polícia lá de Salvador. E eu tô fazendo esse vídeo pra dizer que eu já fui, já aconteceu isso comigo aqui em Recife. A polícia parou o carro, e eu saí do carro, pedi pra eu sair, tava eu e Pedro, e eles simplesmente fizeram e me trataram como bandido. E assim, Pedro começou a rir, né? Porque assim, eu sou engraçado, gordinho, então eu fui pra abrir as pernas, não consegui abrir as pernas direito pra ele poder fazer a abordagem, e Pedro começou a rir. Ele riu de mim, e aí ele falou, tá achando algum, tem algum palhaço aqui? Isso bem grosso. Tem algum palhaço aqui? Não sei o que, não sei o que, quer que eu lhe prenda pro desacato? Aí Pedro, eu tava rindo só do meu amigo. Cala a boca! Cala a boca, não sei o que! Aí eu disse, e eu ia rir, por isso que, por esse fora que Pedro levou, eu fiquei muito querendo rir por dentro e por fora. Mas aí eu preferi ficar calado, porque eu sei que ali ia ser rápido, aí ele veste com o meu carro, abriu, e não sei o que, aí tinha umas fantasias minhas, ele fez, eu sou trabalhar com o que? Eu sou humorista. Aí ele é, de onde? Sabe? Bem grosso, bem ignorante. Então, o recado que eu quero deixar aqui, que os policiais, eu sei que existe muito bandido, eu sei que existem pessoas que não prestam, que eles têm que ser duro, eles têm que ser, né, manter a moral, mas pelo menos não precisa ser tão grosso, né, e falar com as pessoas como se elas fossem bandidas. Então, inverta os valores, que o cidadão de bem não pode tratar como bandido. A Giselle, a Rafaela, o Leandro e o Cox, são meus amigos, foram tratados como bandidos. E até que se prove o contrário, todo mundo é inocente, então a polícia tem que tratar as pessoas, até que elas provem o contrário, até que achem droga, até que achem alguma coisa errada naquela abordagem, eles têm que tratar as pessoas como cidadãos, tratar as pessoas de bem. Então, eu deixo aqui, né, a minha mensagem. Giselle, eu amo você, Pernambuco e Nordeste te ama, e eu peço que você não fique com esse trauma, porque o erro foram deles e não o seu. Eu adoro você do coração, já passei por isso, não levei para o meu coração, porque existem realmente muitas pessoas que não são preparadas, que estão na polícia, muitos são preparados, mas muitos não são. E o que eu peço é que quando os policiais de todo o Brasil abordem pessoas, podem sim estar abordando pessoas que não prestam, podem estar abordando bandidos, mas também podem estar abordando pessoas do bem, trabalhadores, guerreiros e pessoas de família. Então, eu sei que eles conseguem ver quem é quem, mas que pelo menos, até que se prove o contrário, trate bem as pessoas, porque a gente não é, eu passei por isso, e eu, como eu sou uma pessoa muito equilibrada, então eu nem liguei. Mas, para quem não tem um equilíbrio, para quem não tem, é, fica triste, chora, porque a humilhação é muito grande, é um poder, onde você não pode fazer nada, onde tudo ali pode acontecer, e você ali, é inocente, e não pode fazer nada, então é complicado demais, é muito difícil. Um apelo para todos os secretários de segurança de todo o Brasil, é, que conversem com os seus, é, batalhões, né, do Estado, para que todos os policiais tenham essa, eu não falo nem, nem aula, é uma capacitação de como abordar as pessoas, porque tem muita gente por aí, é, inocente, que passa por humilhação, pessoas do bem, que passam por humilhação, eu só nunca vi, né, uma BMW, uma Mercedes, um Porsche, uma Ferrari, e a polícia parar, e tirar uma madame, cheia de Louis Vuitton, cheia de ouro, e um homem de palco da gravata, e fazer o que eles fazem, com as pessoas na rua. Eu vou ver, vou botar o vídeo aqui agora, como foi que eles trataram, a minha amiga Gisélia, eu queria saber, se eles, fazem isso, com uma mulher, loura dos olhos azuis, linda, cheia de Louis Vuitton, uma bolsa da Gucci, um Oclão da Versace, se eles fariam a mesma coisa, se fez com a minha amiga, vocês acham? Aqui minha gente, como a minha amiga, foi abordada. Será que uma mulher, descendo de uma Ferrari, descendo de uma BMW, com um monte de roupa, cara, chique, essa mulher ia fazer isso? Com a minha amiga, digital influência, apresentadora da Record, será que isso ia acontecer? com uma madame, dos olhos azuis e loira? Olha aí, olha aqui, olha aqui, essa é a minha amiga, de short branco, camisa rosa. Veja, veja só. Olha, veja só. que saudade eu tava desse raiaco, viu? Ah, deixa eu mostrar pra vocês isso aqui. Ah, bobinho. Temu a língua. Temu a língua. Raiz tá quente, raiz tá quente. E a gente tava muito quente. Isso aqui é o bolinho de tal bom. Hum, muito gostoso. Eu quase um mês viajando. e eu, eu sou no raiaco. É um sushi que vem aqui em Recife. Eu só como nele, que pra mim é o melhor sushi do planeta. É muito bom, minha gente, chegar em Recife, chegar no Nordeste, porque é muito gostoso esse sushi, viu? Ai, que delícia. Rayaco, o melhor sushi do Brasil. Ui. Melhor sushi do planeta. Eu quero. O que que tu quer? Meu sonomono. Meu filho é pra isso, tem que ser um marão. Então, é o que, Raíssa? Um marão, que sabe, chega pra aí. Pega um. Pode pegar um também? Pode. Sai daí, menino. Deixa ele pegar, Raíssa. Deixa eu te ajudar. É meu a comida. Ele tá enfeitando pra ele. E Pedro aqui, ó, o salom sushi também. Vocês amam ele? Tá aqui de volta pra gente fazer nossos vídeos. Um monte, um monte. Esse lá, semana mesmo. Vou ficar até o feriado só fazendo um vídeo pra vocês. Aguardem. Aguardem mesmo. Eita, tá bom. Tava com saudade dele. Minha gente, ele sumiu porque ele foi fazer uma peça de teatro, um festival, lá na cidade dele. Passou um mês ensaiando, fazendo um monte de coisa. Voltei. E agora voltou. Bom dia, meu povo. Bom dia, minha gente. Já me acordo hoje com uma surpresa e eu tô muito feliz. Minha gente, fazia um ano que eu esperava isso e chegou hoje. Vou mostrar pra vocês. Peraí. Trocando o tecido da minha sinuca. Inclusive, se você tiver uma sinuca e quiser trocar a sua, também é com ele, ó. É com esse moço aqui, ó. Ouro planejado. Vou mostrar pra vocês como vai ficar pronto. Totó já tá aqui. Vai ficar ali num cantinho, ó. Ai, minha gente, tô muito feliz porque eu amo Totó e amo sinuca. E vou fazer campeonato pra vocês verem que eu sou bom. Minha gente, olha meu look. Olha. Olha meu look. Minha pulseira linda da Fabinho Alianças. Olha como eu estou. Olha minha sandália nova. Ai, gente, eu estou lindo. vou ali almoçar com meu amigo que acabou de ligar pra mim. Chega lá e eu mostro pra vocês. Eu estou ali almoçar com meu amigo aqui, ó. Ele tá chupando soco. É vitamina C. É vitamina C. Minha gente, a internet tá aqui horrível que eu vou lá pra fora pra carregar. O Emmanuel tava até agora só chupando atrás dele. Minha gente, vou falar uma coisa pra vocês, viu? Se tem uma pessoa que vocês conhecem por aqui, mas não sabem como é por aqui. Isso eu não tenho noção. Não, é só escrofo não. Isso é uma pessoa maravilhosa, um coração maravilhoso. Eu amo. mas tem que andar, né, amigo? E é macho, não sabe, ó. Não para de ficar mais macho. É mentira. O homem tá sumido, ó. Nunca a mãe foi lá em casa. Abaro, né? Não, mas você, final de semana, tem como ir me visitar. Eu consigo. A piscininha, tem que viver mais só eu. Marca, mas vocês, eu tô com saudade de você, amigo. Não, não, não. Por favor. Quem? Guia. Olha, a coisa mais linda. Tem guia. A coisa mais linda. O sol, né? O sol nasceu para todos, meu amor. O brilho, não sei o que. Não. Não. Ele tá muito bonito. Agora eu vou falar uma coisa para você, viu? Ele não envelhece, não, é, minha gente? David Brasileiro tem essa mesma cara faz 25 anos. Porra, não tô acabado, olha aí, senhorinha. Não, tá, não. Você tá... Uma budinha. Se bem que de pra puta a gente tá igual. Eita. Ai, minha gente, uma noiva ali, ó. Eu adoro ver noiva. Arrasou. Dá sorte. Você já filmou quantas noivas? Ô, David, dá sorte. Outra noiva? Eita, sorte em dobro agora. Eita, sorte em dobro. Casamento coletivo. Isso foi casamento coletivo. Não sei. É sorte eterna. Arrasou. Arrasou! Arrasou! Eita! Oi! Eita! O que é isso? O que é isso? O que é isso?